Muito obrigada a todos pela audiência, pela sintonia. Agora nós estamos recebendo aqui no nosso estúdio o diretor executivo do Hospital Auxiliador de Três Lagoas, Marco Antônio Caldeirão, ele que assumiu a presidência da Federação das Santas Casas, hospitais e instituições filantrópicas e beneficentes aqui de Mato Grosso do Sul. É sobre esse assunto que a gente conversa agora com o Marco. Bom dia, Marco, seja bem-vindo. Oi, Ana, bom dia. É um prazer estar aqui com vocês, né, falar um pouquinho desse novo desafio que a gente está enfrentando, né, no último dia 29 de fevereiro, teve uma eleição aqui no estado, essa eleição elegeu-me presidente da Federação das Santas Casas. A gente tem, a Federação das Santas Casas do estado de Mato Grosso do Sul tem 36 anos de existência e é a primeira vez que a região de Três Lagoas assume a presidência. Normalmente sempre ficou a presidência em Campo Grande, nos grandes hospitais como a Santa Casa e também Dourados. E agora está lá em Três Lagoas a presidência, porque os presidentes e provedores das Santas Casas elegeram a mim e a minha chapa como, para esse próximo triênio, fazer a frente da Federação das Santas Casas. O que isso significa, né? A gente busca em conjunto um planejamento de discussões, junto aos órgãos públicos, na discussão de modelos de gestão que sejam mais justas, né? A gente vem trabalhando fortemente, por exemplo, alguns exemplos que nós queremos trabalhar nesse triênio. Eu falo triênio, mas na realidade são quatro anos que a gente vai mudar o estatuto agora para quatro anos, que a gente acha que três anos é muito pouco, para estar à frente do movimento e fazer uma gestão mais avançada para os hospitais, principalmente para os hospitais pequenos do interior. Os grandes hospitais, eles têm muita tecnologia, alguns deles estão desenvolvendo as ferramentas de gestão que estão trazendo alguns outros resultados. Então, o interior sempre achou assim, nossa, como ficava só na Santa Casa, né? A Federação das Santas Casas, por ser o maior hospital do estado, dava aquela impressão que a Santa Casa brigava só por ela, né? Então, a gente não quer isso nem para os grandes nem para os pequenos, então a gente representa uma diretoria que quer fazer um trabalho. Por exemplo, hoje aqui no Hospital Auxiliadora nós temos uma conta de luz, essa conta de luz ela é da Eletro. Nessa conta de luz que é da Eletro, dá para nós 50% de desconto se nós mantermos a conta de luz em dia. Então, para nós que somos fenotrópicos, mas para o resto do estado é outra companhia de energia elétrica. E nessas companhias de energia elétrica, nos outros hospitais, eles não conseguem pagar a conta de energia elétrica, tem uma dívida grande e não tem essa isenção de 50%. Por que essa movimentação diferente para nós? Porque temos uma Eletro, que é de São Paulo, e acho que é a... Enerçu, Energiza. Energiza, né? Que é dos outros municípios, não consegue esse mesmo benefício. E a gente quando vai pegar a dívida de cada pessoa, de cada entidade filantrópica, hospital, que são pequenos, é um hospitalzinho que eu fui visitar em Guia Lopes, pequenininho, que eu fiz também uma caminhada nesses hospitais todos, conhecendo todos os hospitais, conhecendo a diretoria, falando da proposta de trabalho que a gente tem desenvolvido, que é o modelo do Hospital Auxiliadora, né? Falando em Auxiliadora, eu tenho que agradecer as irmãs que me permitiram estar à frente da federação, porque isso toma tempo também, né? Então, as irmãs acharam isso uma coisa legal, de a gente estar fazendo um movimento, de mostrar boas práticas para o estado, mostrar um pouquinho da nossa realidade aqui, e trocar experiências, para a gente conseguir fazer um trabalho diferenciado. Mas voltando à parte da conta da luz, você vai, pega um hospital pequeno de Guia Lopes, por exemplo, você vê lá que o cara tem um milhão de dívida. Dentro da conta do cara, ele tem 25% de ICMS. Aí, pô, será que não dá para nós trabalhar em conjunto com o governo para resolver essa isenção do ICMS? Junto com a Energiza, a gente conseguir, se a pessoa pagar em dia, ter os 50%, será que isso não facilita para os prestadores de serviços do SUS? São outras práticas que a gente está buscando, dentro dos quatro eixos, né? Eu falo um pouquinho rápido, porque é bastante assunto mesmo. Então, nós estamos trabalhando a receita dos hospitais, a despesa dos hospitais, nós estamos trabalhando muito forte a questão do orçamento desses hospitais, e principalmente a bancada. Então, nós queremos, junto, trabalhar a bancada estadual, federal, tanto dos deputados quanto dos senados, para que mostre a representatividade do Estado junto à Brasília, e principalmente dos hospitais filantrópicos. Por que isso? Porque lá em Brasília nós temos a CMB, que é a Confederação Nacional das Santas Casas, na qual eu sou um dos 40 conselheiros também. Então, a gente está fazendo um movimento nacional, tem coisas legais que a gente vem buscando junto ao governo federal, e a gente vem movimentando isso também nos trabalhos do Estado. Imagina nós, se nós conseguíssemos, como filantrópicos, que não temos uma tabela reajustada há muito tempo, é conseguir sem isenção dos tributos e materiais de medicamento. São coisas que a gente tem que começar a pensar, e a gente está pensando nisso. Imagina nós fazendo uma contratualização em conjunto, e não tendo um modelo para discutir com os municípios e o Estado. Imagina nós capitaneando, hoje nós estamos aí, o Estado tem cedido para nós há algum tempo, agradecer ao governo do Estado, o governador Rídeo, que no último ano concedeu a décima terceira parcela da contratualização, isso ajudou a gente a pagar o décimo terceiro, e a gente quer movimentar essa mesma movimentação do Estado para os municípios. Hoje, quantos hospitais de Santa Casas tem em Mato Grosso do Sul, Marcos? Filantrópicos, 74. 74 unidades? 74 hospitais filantrópicos hoje no Estado. Praticamente todo município tem um, são 79 municípios, né? Falta pouco que não teria. É que tem alguns municípios, como o Campo Grande, que tem mais que um, né? Ah, sim. Talvez seja isso. Tem municípios que ainda não tem hospitais? Tem os municípios que tem só hospital pequeno, do próprio município, né? Mas filantrópicos, nós hoje estamos com 74. E hoje está difícil realmente para se manter um hospital filantrópico, um hospital pelo SUS mesmo? Na realidade é assim, você tem uma raridade, né? O hospital auxiliador, ele tem buscado boas práticas e tem trazido um resultado equilibrado economicamente. Então, o auxiliador ali, ele tem preservado a sua estabilidade através do resultado pelo menos zero, né? Então, esse exemplo nos outros hospitais é muito difícil. Os hospitais têm muitas dívidas, né? Então, esse exemplo é um exemplo que é raro. Será que a gente, como filantrópico, tem que estar sempre negativo? Será que? Por que isso está acontecendo? É má gestão? Não. Como é que se faz uma... Todo mundo fala que os hospitais têm má gestão, porque tem isso, tem aquilo, né? Mas você para para olhar, como é que se faz gestão sem dinheiro? Então, você tem uma tabela que não reajusta há muito tempo, né? E agora a gente conseguiu aí uma aprovação junto à CMB e ao Senado, à Câmara dos Deputados, através do Antônio Brito, que tem caminhado esse desafio de reajuste anual das tabelas do SUS. Lá no Ministério, lembrando que nós temos uma tripartite. Nós temos o recurso federal, o recurso estadual e o recurso municipal. Então, nesse movimento, nós conseguimos essa movimentação federal. E aí nós temos que começar a pensar também na tripartite, que é o estado e município, complementando esse serviço para que a gente consiga ter uma gestão justa. A gente tem discutido bastante a questão do modelo de contratualização dos hospitais, que hoje o hospital contratualizado dá a impressão de que o hospital filantrópico, ele é doente público e, na realidade, ele não é, porque ele é filantrópico. O governo do estado está querendo assumir alguns hospitais aqui no estado, né? Pelo que eu sei, eles estão fazendo a verticalização. O que é isso? Os hospitais que são do estado... O estado repassa para a iniciativa privada, na verdade. É isso. A verticalização é a organização sociais em alguns hospitais, como nós temos hoje o regional aqui em Terezagú. Na verdade, passa para uma empresa administrar, né? É. No caso, ele está verticalizando, porque o hospital é do estado, e aí ele está passando, faz o processo licitatório, né? E aí passa para as empresas... Você acha que é mais viável que o próprio governo administrar um hospital hoje, passar para essas ONGs, como é o caso aqui de Terezagú, enfim, do hospital regional, passar para essas empresas ou não? Eu vou falar o que eu penso como gestor, tá? Não vou falar como político, mas vou falar como gestor. Eu acredito que a gente tem muitas pessoas boas na parte pública hoje, concursados, mas eu vejo que hoje os serviços públicos têm muitas limitações. E essas limitações dificultam a prestação dos serviços, que eu, como filantrópico ou como uma organização social, não tenho. Eu falo isso para você, que eu já fui de organização social. Então eu sei como é que se faz uma gestão. Eu abri um hospital lá no Nordeste do zero. E era uma organização social que estava lá. Então você imagina o seguinte, o que eu consigo fazer de contratação de pessoas, você não consegue como ente público. Você tem que abrir um concurso público, por exemplo. Eu não. Eu vou fazer a contratação como seletista. Eu faço a avaliação desse candidato e com essa avaliação eu contrato ele imediato. Você leva seis meses para contratar. Então se você for o gestor, você tem essas limitações. Imagina o equipamento como quebrar e você tem que fazer uma licitação. Como uma ressonância, uma tom. Por isso que eu acho que o modelo de gestão privado, ele ajuda muito a gestão pública. Eu como gestor. Mais rápido, né? Imagino. Só que assim, tem algumas disparidades que a gente tem sentimentos como filantrópicos. Hoje somos, representamos 60% dos atendimentos hoje, quem representa são os filantrópicos. Quem faz realmente acontecer no estado de Mato Grosso do Sul e no Brasil, isso por números estatísticos, é os filantrópicos. Então nós estamos fazendo realmente a saúde acontecer. Pode ter o serviço público prestado em vários lugares, pode ter as organizações sociais, mas se você parar para olhar os filantrópicos que estão fazendo a saúde no Brasil. Bom, Marcos, a gente tem visto, por exemplo, a Santa Casa de Campo Grande enfrentando problemas de filas. Já é um problema antigo, de vez em quando dá uma melhorada, depois volta agora novamente com o problema pacientes nos corredores. Isso vai competir você, por exemplo, quanto presidente da federação agora? Está analisando essa questão também? Como que você verifica essa questão aí das filas nos hospitais, da superlotação? Bom, eu tenho uma boa parceria com a doutora Lir. A Lir é a presidente da Santa Casa, ela sumiu há pouco tempo, ela hoje está no conselho da federação, conselho titular da federação. Eu sou presidente, nós somos 12 na nossa composição de estrutura, né? Nós temos o presidente, o vice-presidente, primeiro secretário, segundo secretário, primeiro tesoureiro, segundo tesoureiro, três conselheiros titulares e três suplentes. E a doutora Lir, ela é a nossa conselheira titular. A doutora Lir foi caminhar comigo aí em alguns municípios e olhar os hospitais e ver o que ela consegue fazer para nós juntos fortalecer esses pequenos hospitais, para que eles consigam diminuir esses atendimentos que eles podem fazer na sua região e ter realmente a complexidade em Campo Grande. E a Santa Casa está realmente cheia, a gente vê que a Santa Casa melhorou muito, eu até tenho que parabenizar a doutora Lir, ela conseguiu, ela tinha 250 mil de dívida, de milhões de dívida, a Santa Casa, e a Santa Casa conseguiu um empréstimo inédito junto à Caixa, mesmo negativada, a Caixa cedeu 250 milhões para eles poderem equilibrar as contas e começar a fazer gestão. Então, como eu tenho uma boa parceria e tenho conversado bastante com a doutora Lir e alguns movimentos que nós, filantróficos, estamos buscando fazer. A gente busca também desenvolver a parte particular de convênio, estamos buscando o movimento de ter convênios próprios, porque talvez a gente tenha pensado no convênio dos filantróficos, ontem discutido bastante com a doutora Lir, por quê? Porque a gente precisa equilibrar essa conta e tem que ganhar de um lado para poder ceder do outro, que é a prestação de serviço do SUS. Hoje eu atendo 80% de SUS e 20% de particular de convênio. A Santa Casa está com 150 de atendimento, ela atende 90% a mais do que ela tem a obrigação como filantrópica, que ela é 60%. Hoje a gente pode dizer que o Hospital Auxiliadora de Três Algoz está como modelo de gestão em Mato Grosso do Sul, se comparado aos outros hospitais? Eu vou falar que modelo de gestão auxiliadora está disparado na frente, não porque eu sou o gestor, eu acho que nos últimos anos nós gestores e as irmãs têm investido muito em tecnologia, muito em ter estrutura e profissionais, equipamentos, para que dê resolutividade e a gente utiliza os recursos de forma mais eficiente. Então esse modelo que o hospital tem, hoje ele está virando referência, por isso que eu fui eleito talvez aí como representante da Federação das Santas Casas, que o desafio é muito grande, a gente tem reuniões que fazem, reuniões todas as sextas-feiras, a gente está montando o planejamento da Federação, está notificando todos os órgãos, os agentes públicos, vamos falar assim, os políticos, então deputado estadual, deputado federal, nós estamos notificando o Senado, nós estamos montando a nova diretoria, encaminhando para os prefeitos e secretários de todos os estados, no intuito de começar a mostrar essa representatividade e conseguir montar um modelo de gestão que atenda os hospitais filantrópicos, que hoje o nosso grande carisma é estar prestando serviço para o SUS, por isso que a gente existe. Então, a gente tem desdobrado algumas ações, nós já estamos com representatividade em todas as pontas do estado, eu tenho eu como presidente aqui, eu tenho o Wesley, que é o vice-presidente que está lá em Dourados, eu tenho o primeiro tesoureiro que está aqui, que é o dos top psiquiatra, que é o Wagner, eu tenho a Rosa, que é a de Fátima do Sul, que é a primeira secretária, então a diretoria, ela está bem pulverizada no estado e a gente tem buscado esse movimento para fazer o hospital filantrópico, os municípios entenderem que tem dois modelos de prestação de serviço, que é uma coisa que nos incomoda. Os grandes hospitais, eles têm produção, os pequenos hospitais, eles não têm produção e eles têm pouco recurso, mas a renumeração vem por produção, então a gente quer mudar um pouquinho isso. Prefere ter um hospital pequeno que produza ou prefere ter um hospital pequeno que esteja disponível caso você precise, então ele tem que receber por disponibilidade, porque tu imagina o seguinte, ele tem que, ele mingua porque ele não consegue produzir, porque não é culpa dele, porque tem poucas pessoas, mas se vai olhar em muitos lugares só tem ele como representante da saúde, o único que socorre é ele, e ele está disponível, mas ele não consegue produzir porque a produção dele é pouca por causa da população dele e pelos serviços que ele não tem. Tem muitos serviços que ele tem que encaminhar, por exemplo, para Santa Casa de Campo Grande, que nem eu, eu recebo 10 municípios aqui, então tem muitos municípios que encaminham para mim, e estão encaminhando para mim. Hoje a ortopedia da hospital auxiliadora está recebendo, não é habilitada, está recebendo serviços de setores que são habilitados. Por exemplo, estou recebendo pacientes de Paranaíba, Paranaíba é habilitada, eu não sou, então ele teria a obrigação de receber, e quem está fazendo serviços de Paranaíba somos nós. E o custo fica aqui para o hospital. E o custo fica aqui. Então essas movimentações a gente tem discutido com a secretária de saúde do município e também com o secretário do Estado. E é isso que a gente quer mudar, distribuição de serviços. Teve uma resolução que o governo secretário soltou sobre a distribuição dos serviços do Estado, que nos preocupou também, que hoje o hospital auxiliadora se preocupa um pouco. Olha, o hospital auxiliadora está ali, tem vários serviços, tem 104 anos de prestação de serviços. Surgiu o hospital regional aqui, por exemplo. O que vai ter lá, o que vai ter aqui, o que vai ter nos dois, o que não vai ter no um e no outro? Isso para mim não está claro ainda. Não está claro e isso deixa... E agora o hospital diz que está porta aberta, o hospital regional também, né? É, a essência dele é fechar. Porque na realidade o modelo do hospital regional é porta fechada, não é porta aberta. Imagina que é o Estado aqui que recebe a regulação dos hospitais. Nós encaminhamos alguns pacientes para Campo Grande, daquilo que realmente a gente não tem. Então, esse encaminhar para Campo Grande vai ser encaminhado para Campo Grande aqui, que é o regional. Então, deveria de ser assim. Ele começou com porta fechada e agora está com porta aberta, né? Não, ele... Eu acho que ele já começou com porta fechada, abriu logo em seguida, por causa da questão da pediatria. Eu acho que abriu a porta aberta na pediatria. Mas o modelo de licitação dele é porta fechada. E a gente acha que provavelmente nos próximos dias feche. Mas para poder fazer realmente a complexidade das outras regiões. Que eles estão... Essa é a discussão que a gente tem junto ao governo. É porque a ideia é evitar mandar pacientes para Campo Grande, né? Para sobrecarregar ainda mais a Santa Casa, né? Cada região atender os pacientes da sua região, né? Enfim. Mandar só as coisas macros, né? É, exatamente. Mas a gente espera que realmente, Marcos, dê certo. Que você consiga realmente melhorar, enfim, através do seu trabalho, à frente da federação agora, a situação dos demais hospitais. Porque a gente sabe que sobrecarrega o que você está falando. Pacientes de Paranaíba vindo para cá, sendo que poderia ser resolvido lá. Então, se cada município tiver seu hospital funcionando bem, evita de sobrecarregar os hospitais que estão nas macro-regiões. E também, por exemplo, a Santa Casa. Evita que pacientes tenham que se deslocar de Três Lagoas, de cidades tão distantes para capital, para ficar lá na maca, no corredor. Então, a gente espera que esse modelo de gestão que hoje está sendo implantado no Hospital Auxiliadora, que a gente viu que deu muito certo nos últimos anos, a gente que já acompanha o hospital há tantos anos, viu quanto que houve de melhora no hospital e que os demais hospitais também possam ter essa realidade. O que a gente espera é que os pacientes possam ser bem atendidos em qualquer lugar, né? Ana, o Hospital Auxiliadora está se preparando para o futuro. E dentro dessa preparação, a gente tem muitas coisas legais que estão chegando. A gente acabou de instalar o correio pneumático. É uma novidade, assim, parece besteira, mas é uma coisa simples. Todos os médicos prescrevem. Aí, quando eles prescrevem, antes prescreviam, o técnico desce até a farmácia, pega o medicamento e volta para a unidade. Hoje, com o correio pneumático, ele prescreve, é colocado dentro da farmácia numa cápsula o medicamento, essa cápsula vai até a unidade. Já está funcionando, já? Já, nós somos pioneiros no Estado. Então, nós estamos com várias coisas que nós, Auxiliadora, está se tornando pioneiro. E além de estar facilitando a vida do colaborador com essas facilitações, a gente está dando segurança para o paciente, porque a gente está transportando aquele medicamento exclusivo para aquele paciente e também diminuindo o desperdício na unidade, que é ter os estoques de medicamento na unidade, porque pode ser que falte. Então, a farmácia libera agora em segundos, através de cápsulas, os medicamentos chegam lá. Uma hora, se convido a vocês para visitar a gente lá, conhecer. A gente está com duas usinas de oxigênio. Uma usina, antes da pandemia, a gente já tinha uma usina. Então, nós conseguimos aí atingir a meta de não ficar sem oxigênio, quando tivemos um pico elevado de pacientes que estavam com Covid. E agora, nós estamos com a segunda usina. Por que nós estamos com isso? Porque nós temos que ter o plano B. Se der um problema na usina maior, nós temos um problema na usina menor. E mesmo assim, o hospital passa a invasar cilindro com essa segunda usina. Então, nós somos independentes também em questão de usina. O Hospital Auxiliadora tem buscado estratégias de prestação de serviço que nos próximos anos, se Deus quiser, a gente vai estar com a obra começando agora na expansão da hemodiálise, que é a terceira fase da hemodiálise. Hoje, nós estamos com a hemodiálise lotada, por conta que nós estamos hoje em 20 estações de trabalho de diálise. Nós estamos com 88 pacientes do SUS. Então, 88, mais ou menos, vezes 13 sessões que cada paciente faz por mês. Nós estamos falando de 1.200 a 1.400 sessões de diálise que não tem mais capacidade de receber paciente. Então, nós estamos indo para a terceira fase, com mais 10 equipamentos. Nós estamos trazendo o acelerador linear graças à parceria junto ao governo do estado. O deputado-geral do Resente tem trabalhado forte para fazer esse movimento de ter a oncologia em Teresnagoas junto com a nossa secretária de saúde aqui do município. A gente espera que nos próximos meses a gente comece a obra da oncologia, da radioterapia com o PET-SCAN. Isso vai mudar a vida da oncologia também, da nossa realidade. O paciente também não vai sair daqui, vai ficar aqui para fazer todo o tratamento. Quando precisar de rádio, então, vai estar com esse serviço à disposição. Que maravilha. Marcos, eu quero agradecer a tua presença, desejar boa sorte para você à frente da Federação, que você possa conseguir realmente implementar um pouquinho do que foi implementado no Hospital Auxiliador de Melhorias para as demais unidades. Cada dia melhorar a situação dos hospitais em todo o Mato Grosso do Sul. Muito obrigada e boa sorte para você. Obrigado pela oportunidade de estar aqui na RCN com vocês. Vocês têm uma voz muito expansiva, então nós como auxiliadoras agradecemos.